Música 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 Somos soldados do rei Rei celestial Rei guerreiro Jamais vencido Não nunca me vejo tão mal Somos guerreiros do rei Chanto pra sião Cantando sempre com alegria A Deus é a sua vida, a você Liróis da fé 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 Muito bem, chegando Programa Missões Liróis da Fé Associação Missionária Evangelística Liróis da Fé Hoje é dezoito De abril dois mil e vinte e três Na presidência Pastor Humberto Schmidt Vieira Satisfação poder estar aqui juntamente com a irmã Ivoneide, a minha esquerda E a irmã Tainé retornando Saudade, né, pastor? Tu tava com saudade? Tava Tava O senhor também, confessa? Bem Confessa, pastor Aqui estamos, né? Grande culto hoje à noite Fá rápido, 312 E aí, irmã Ivoneide Na paz de Cristo Glória a Deus, pastor Quase recuperada, né? Com excesso de Volta e meia me dá um excesso de tosse Nem tô sabendo o que aconteceu contigo O que foi que aconteceu contigo Para estar assim? Apenas uma virose Virose? Foi no médico? Sim Na sexta-feira Quando eu falei com o senhor Eu estava indo ao médico Não, tá, o menino O senhor era médico Tá, mas Daí eu fui ao médico Diz que era uma virose, né? Uma infecção, na verdade Respiratória Mas aí me deu antibiótico Tô tomando antibiótico Tomando E a febre não voltou mais Graças a Deus, tudo bem E o senhor como é que tá? Eu me lembro que uma vez Mas isso aí faz muitos anos Muitos anos Eu morava com a minha avó, solteiro Eu trabalhava na Santa Casa E aí começou a me dar assim Me dava umas tonturas Uma coisa maluca assim, né? E aí fiz exame daqui e dali Até fiquei uns dias sem trabalhar Até o pastor Humberto foi me visitar Eu levantava e me dava Ficava mal E o que que era? Pera aí Aí eu fui Eu fui na cozinha Fazer um suco de limão Fui cortar o limão E não me senti bem assim Dava assim uma tontura E aí o médico Diz que era uma virose Depois passou É? Bama, já fiquei Aí o pastor Otávio Diz assim Irmão, isso foi um espírito de enfermidade Até hoje eu me lembro Pois é Isso era um espírito de enfermidade Essa Falou mais de uma vez pra mim É bem provável, né, pastor? O pastor Humberto também teve Passou mal, né? Essa questão do Dor no corpo Febril Só que claro Ele foi bem mais Agora? Sim, semana passada É que tem muita É que essas trocas de temperatura Passa o pastor Olha quem tá aí Desculpa Voltou É que essas trocas de temperatura Não tem como não ficar gripado Troca de temperatura É Uma hora tá calor Daqui a pouquinho já tá frio Daqui a pouquinho E aí tem o ar-condicionado Agora é incrível O Rio Grande do Sul É uma coisa Eu tava em casa E aí a Nélida Falou pra mim assim Bah, mas que chuva Nem notei que tinha chovido Quando? Escuta só Agora esses dias aí De repente Fiquei sabendo Que o pastor Mauro Padilha A casa dele Todas as telhas quebrou Não, eu vi Ele filmou Esse, como é que diz? É granizo, né? Eu não tinha visto Eu conhecia aquelas pedrinhas Pequenininhas assim De gelo Que foi em torno de 10 centímetros Não, não Uma pedra do tamanho de uma mão 10 centímetros Uma coisa maluca Meu Deus Olha, vou dizer uma coisa Falei sério Sem gozação Eu acho que uma daquelas Na cabeça É uma pessoa capaz de matar Ah, eu sei Porque ela vem com força Não, imagina Não, uma coisa Mas enorme, irmão Enorme assim, ó Ele filmou Ele disse assim Não, isso que já tá descongelando Porque ela era maior Mas eu me Mas todas as telhas Todas 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 Nenhuma ficou inteira Meu Deus Aí o pastor Antônio Nós estávamos em conversa Eu, pastor Não Eu, pastor Iudo E o pastor Josué O pastor Josué É um guerreiro Esse homem aí Sem comentário Preocupado Como é que vamos fazer? Não, não Vamos Vamos ajudar Tá E aí Daí bate assim Mas só que o pastor Edson A maioria dos irmãos Era segunda-feira Estava de folga aquele dia Sim Né Daí eu digo Bom Tem dois irmãos Que são capazes de ajudar Que eu sei que eles são prontos E um deles foi o pastor Antônio Augusto Bom Liguei pra ele Foi na hora Na hora Uma coisa impressionante Eu não tinha visto coisa igual Ele na hora Que eu liguei Bom Eu não tô sabendo Ele já entrou em contato com os irmãos Já entrou em contato com a madeireira Já fez orçamento de telha Já conseguiram o dinheiro Já conseguiu o caminhão Precisava de alguém pra dirigir Que os irmãos não estavam aqui Ele mesmo Aí o caminhão Tinha que ir pra uma doação O pastor Ildo emprestou um caminhão O pastor Antônio pegou o caminhão Assim ó E já levaram pra lá Porque as madeireiras lá É Tava tudo Todo mundo foi atrás da telha né Sim Quebrou de um monte de casa Eita Uma Horrível o que aconteceu lá Na cidade Aqui é serrinha Aqui E aí o pastor Antônio Ele tava me mostrando o andamento Eles tiraram O pastor O irmão José Dani Foi pra lá Os outros irmãos Eu não me lembro assim Mas só que não tinha Porque a maioria dos irmãos Tava trabalhando Eu queria ir pra lá Mas não tinha como ir Não tinha transporte pra ir pra lá E o nosso carro tem um problema também Não tinha como ir pra lá Mas me coloquei à disposição Botei até no grupo Que eu tava à disposição E aí o Porque alguma coisa Tu pode ajudar né Com certeza Alguém diz assim Ah mas tu vai fazer o que lá Tu nem enxerga direito Mas alguma coisa tu faz Com certeza Eu queria ir Alcançar uma telha Sei lá E aí tarde da noite Era quase 11 horas Que eles estavam Concluindo o trabalho lá Foi uma pega Pastor Antônio ficou Coordenando Ficou o tempo todo Lá com eles Pastor Antônio Augusto Da área Coronel Massor Parabéns Deus abençoe Realmente foi um exemplo Um exemplo de Bah Sem comentário Foi extraordinário Que ele fez mesmo Junto com outros irmãos Tem até a filmagem Do trabalho lá E o pastor Mauro Ele também faz parte Do Heróis da Fé Por isso que o Heróis da Fé É Mantido pelo Heróis da Fé É um guerreiro Tem se dedicado aí A ganhar almas É Trocar todas as telhas Irmão Eu nunca vi coisa igual Todas Incrível E a casa dele é grande Sim é uma casa grande Eu já estive lá Uma benção Olha aí Nunca fui lá Mas tudo bem Pois é A irmã Valquíria fez um café Maravilhoso Foi várias vezes Não Fomos só uma vez Aquele café com torresmo Olha eu nem lembro Mas eu sei que tinha um café Um pão lá Que a irmã Valquíria tinha feito Olha aí De novo irmã Voltamos a falar do pão Foi embora Tem né Não tá lá Alô Ela tá sonhando com pão Ela gosta Agora eu vou te falar Uma coisa pra ti Assim ó É Ah o pessoal fala do pão E tal Do glúten E tal Irmão O pão é uma das melhores Alimentações que existe É Não não Sinceramente irmão Porque o pão Ele tem uma coisa Extraordinária Ele sacia a fome Né Come um pouquinho É verdade Mas o pão sem glúten Sacia muito mais Pastor É incrível Olha só Então a gente tem que usar Essas coisas Eu acho que tá dando puff No seu microfone É que eu tô muito em cima É Trabalhar Falou em pão Já pensei que já ia dar uma mordida Não tô brincando Então a gente tem que usar as coisas Ao nosso favor Come Faz isso aí que a irmã tá fazendo Mas não é assim Porque não tem glúten Tu vai comer Meio pão Tudo que tem pela frente Aí que tá o problema Mas é que o pão sem glúten A gente come duas fatias E já tá cheio Não precisa mais Por que duas? Não Porque uma só não dá Não Mas é duas fatias fininhas Tu vai comer ali duas fatias E pronto Eu quero Pedrinho Fala no microfone Se é filho Pedrinho é o filho dela Qual é a grossura Dessa fatia? O Pedrinho não vai mentir Fininho Não pastor Pior que tem que ser fininho Porque senão fica muito seco Aí tu bota na torradeira Ou bota no forninho Fica uma delícia É verdade Não A pessoa tem que usar Ao seu favor Usa aquilo ali Mas não monte Come um pouquinho Sério Um pouquinho Usa ao teu favor Aí sacia a tua fome Aí pode comer com outras coisas Leves Coisa leve Pronto Não precisa mais do que isso Eu tô falando assim Tipo De noite Alguma coisinha assim Sim Filho e meia A gente volta pra alimentação É que esse horário Chama alimentação Pois é Esse horário É o horário que a gente Lembra da alimentação E aí irmã Ivone Me conta Tu vai viajar pra onde Nas tuas férias Ainda não sei Pastor Minhas férias Vai ser só Vai ser só no mês de agosto Eu ia tirar agora Alguém estava te elogiando hoje Aí é quem? Um irmão que tu ajudou A comprar uma passagem E ele vai viajar com a esposa Como diz o irmão Reginaldo Meu amigo Em junho A esposa Ah Você que tu que ajudou A mentora Que conseguiu Ele conseguiu uma passagem Dois mil e pouco Pra ele e a esposa Pra ir e voltar Realmente Não Realmente É barato mesmo Ele ia pagar mais caro Se não me engano Não tem como a gente ver Tá caro ainda Ele achava que era barato É que é Tu achou caro dois mil Pros dois Eu não achei Não ele tinha encontrado Mais caro Ah Sim Normal É Não É o irmão Christian Sim Ele vai pra terra dele Depois de Casado Já há um bom tempo Aqui É um menino Que foi ganho Na obra missionária Literalmente Isso aí é Fruto da obra missionária O irmão Christian É um menino Muito querido Um exemplo Uma pessoa Que tem sido uma benção Pra todos nós aqui É verdade E é fruto de lá Do Amazonas Amazonense Amazonense É irmã E o pastor Humberto Está indo No mês de maio Ao Paraguai Também Vai ter um trabalho Maravilhoso E ele vai estar indo Não tô sabendo Sim No dia Mas quem sou eu Pra saber também Recebendo essa obra de Deus Aí avançando Em todos os continentes O pastor Humberto Vai estar pregando também Porque eu fiz essa chamada Em Santa Rosa Santa Rosa É um trabalho lá Um grande trabalho Que benção Vai ser num ginásio Maravilha E quando que vai ser? Bah, eu gravei a chamada Irmã Tainia Mas tu não tava aí, né? É 21 Não sei de que Não estava aqui Nem sei Não sei se é maio Eu acho que é maio Eu acho que é maio O pastor viaja, né? Também Em junho Ele deve estar aí Fazendo alguns trabalhos Antes Alguns trabalhos Já agendados O pastor Humberto Não para, né? Também a obra Continua E quando é que ele vai Para os Estados Unidos? Europa? Na Europa Ele vai em junho Estados Unidos Não tem previsão Olha, foi, né? Não Não foi Foi pra Índia Em junho é meu aniversário O meu foi em março Que dia? Dia 9 de junho Diz que era o dia do pastor Otávio, né? Não lembro Não lembro Eu sei que ontem também O missionário Tânio Só tá comendo o pastor Comendo bala e tomando água Ninguém viu isso Ninguém tá vendo, né? Só que que acontece Sabe por que que eu fiz isso aí? Eu vou explicar pra vocês Numa outra situação Oi, ai, ai Sim, é que eu tô Até agora sem almoço Pastor, eles estão perguntando aqui Qual é o nome do perfume Que o senhor quer, pastor? É, como é que é? Havana? Como é que é o nome? Não, não é Havana Pastor É Paco Havana Não, é esse aí Que tá no seu bolso, pastor É, até saiu aqui É almíscar, né? Almíscar Se não tiver um Paco Rabanne Aí o Babarilu tá dizendo Ó, até quem tá triste E ri sem querer Até uma bala Eles conseguem Vai eu aqui comendo, né? Disfarçadamente Disfarçadamente Não, pastor Ah, temos muitos irmãos Aqui conosco O nosso programa O pastor Alberto não pode vir A misericórdia Exemplo do líder Olha aí Comendo bala Que coisa Que coisa Voltando pra obra missionária Que coisa tremenda A formatura da escola de missões Da turma ali que se formou Lá no Vale da Oração No Congresso Geral, né? Que cor linda de camiseta Que formatura bonita Eu gostei daquele tom Daquela camiseta Ontem teve aula de Eu não estava, né? Mas meu filho e meu esposo disseram Ah, isso aí, olha Exemplo? Teve uma aula Não, mas eu não sou aluna Só vou O que você tá fazendo lá? Isso aí é intruso, então É só Ai Não, mas só um pouquinho Quando eu dei aula, tu foi? Fui, eu acho que em duas aulas, pastor Que o teu esposo estava? Sim, ele é aluno, né? Qual é a aula que ele mais gostou? Ah, ele ainda não falou sobre isso Pô, mas você não conversa? Não, ele disse que todas as aulas são boas Pra ele tudo é bom Todas as aulas são boas E o teu filho, qual é que mais você tá gostando? Ah, isso aí, o Pedrinho não Ele tá do lado aí, pergunta pra ele Ele foi pra aula agora, pastor Foi pra escola Ah, mas ele tava aí, eu vi ele agora, hein? Aham, foi pra escola Já tá na hora da aula, né? Mas todas as aulas são maravilhosas Todas as aulas são Meu Deus, só não tem E é incrível Eu vou fazer uma pergunta pra ti Particular Sim Sério, sem gozação Isso aí, eu acho que filhos de missionário Passam por isso, assim Às vezes Briga, implicância no colégio O teu menino não tem problema em relação a isso? Teve, teve sérios problemas no ano passado Inclusive Meu Deus, só Jesus Sabe o que aconteceu comigo? Eu duas vezes acho que deu problema comigo em colégio Mas o problema é que tinha um colega dele Que não gostava dele E ele se recusava a brigar Eu ensinei ele Mas deixa eu te contar o que aconteceu comigo O que, pastor? Foi lá em posse Meu irmão até hoje Até hoje Meu irmão brinca comigo Escuta isso aí Tinha um colégio Bartolomeu Mites Não me traga a memória E o meu irmão Chegou no colégio O Luiz E eu lá Correndo em volta do colégio E um rapaz atrás de mim Querendo me pegar E o Luiz O que que eu olho? O Paulo ali É que eu tinha batido no irmão dele Que era da minha aula Que era menor que o senhor Não Era a mesma Aí o irmão dele Que era mais velho Um ano Daí o irmão dele Nós era piá Veio chorando Foi ele ali Aí todo mundo olhou pra mim O cara saiu Atrás de mim Aí o meu irmão Chegou de tarde no colégio Que que hoje Esse que tá vindo atrás Aí tá querendo me pegar Eu falei Para aí rapaz Para aí Meu Deus do céu Esse negócio de briga no colégio Só Jesus Tem uma Tem um testemunha Aqui no chacho Da irmã Marli Santos Ela disse assim ó Paz o senhor Fiz um propósito com Deus Para ofertar Para heróis da fé Em menos de três meses Saiu a minha aposentadoria Realmente foi um milagre de Deus Amém Glória a Deus Glória a Jesus Estamos com 76 pontos conectados E apenas 58 likes Olha que benção Olha a saudade do pastor Paulo Aí é muita gente Quem é que tá conosco? Não esqueçam aí De deixar o Ai 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 Tá me dando uma coisa do lado Calma Calma com essa coisa aí pastor É a bala Viu? Não trouxe bala pra gente Não, não, não Eu acho que é outra coisa Tá, mas aí Ah, queria bala Claro Me criticando E queria comer Claro Óbvio A Ivone A Ivone Eu dei um dia uma bala pra ela aqui A Ivone 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 O que 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 é polonês Será? Não sei Boroski É Boa pergunta O irmão Elson José Lá de Portão Também conosco O irmão José Paulo Lá de Portugal Ô Paulinha Tamo aguardando o senhor aqui hein Em nossa programação ao vivo É polonês Polonês É polonês É polonês a Ivone É polonês Isso Tá, depois eu tenho uma pergunta pra você pra irmã Ivone A Ivone aqui Irmã missionária Tatiana Martins conosco Tatiana Oh meu Deus E esposa do pastor Roberto Martins Ah, claro Sim, claro Irmã Kátia Brito Que deu aula ontem Que benção Irmã Briska Ela deu aula Como assim deu aula? De primeiros socorros Ah tá, eu tô confundido com a outra Kátia Não, não Espanhol Kátia Brito A irmã Prisca E como é que é aula? Boa aula? Eu não vim ontem Mas eles disseram que gostaram muito da aula O pessoal gosta bastante Adelante Tá A irmã Prisca De saudades, pastor Saudade de quê? Do senhor, né Mas vem pra cá Pro programa, guria Irmão Rogério Tavares Irmão Mário Lúcio Veira Irmã Beatriz Olha uma Beatriz lá de Portugal Olha só Bia Mas Quem é essa Beatriz, irmã? É a mãe do Lucas A mãe do Lucas Quem é o Lucas? É Ela é É Esposa do saudoso missionário Ézer Aleluia Quando é que ela vai vir no Brasil, hein? Estamos aguardando uma vitória aí, né, Bia? Ó E assim que o INSS Liderar Ela vai vir Ó Deve ser uma vitória grande, hein? Se Deus quiser Que bênção Deus abençoe, irmã Deus abençoe É que tem caminhado os papéis dela, né, então Ah, que maravilha Daí o INSS tem que liberar e aí ela já vem correndo Também aqui, irmã Zilá, lá de Quaraí Irmã Paula Daiana conosco Olha só, irmã Débora Brizola Eu fui lá Eu fui lá e ela não tava Ela levou o filhinho dela na aula de música O guri tá tocando violino Lindo, né? Você é mais amado Mas muito bom o trabalho da comunicação dele lá Muito bom Não, o trabalho é O trabalho deles é uma coisa linda lá em Viamão É um trabalho assim de unidade, sabe? Um departamento ajuda o outro Ah, que maravilha Em prol da igreja Nossa, eu fiquei maravilhado Gostei Isso aí é a visão, né, pastor? Tem que ter a visão Gostei demais Inclusive gostei até do lanche da juventude no final do jejum, hein? Gostaria que me convidasse, hein? Irmã Mais vezes Irmã Rodi Venacu Irmã Odete Venacu Olha a família aí, ó Irmã Dinamar A Rodi? A Rodi, sim Hum, a Rodi tá fina, a Rodi, hein? Tá certo? Tá certo A Irmã Dinamar não é esposa do pastor Ari? É, né? Não, o nome é, mas não sabemos se é a mesma É da pioneira? Tem que ver se é a mesma É da pioneira, a pioneira é essa Então é ela mesmo Irmã, vamos lá que eu tenho assuntos Irmã Erenice Caipa lá de Parobé É, irmão Pascal Silas, olha só Estava de aniversário ontem, né? Tá mais Hoje o Silas está mais maduro, experiente A irmã Aline também Silas, ele tá em Pelotas ou ele tá aqui? Em Pelotas Ele vem todos os finais de semana? Não, nem todos Não, porque ele atende ali a Zona Norte Pois é, então Ele vem todos os finais de semana? Não, todos não Ele vem alguns que têm algumas datas específicas Porque não é tão longe Pelotas Posso continuar? Inclusive o Xandeco tá me devendo Mas isso é um outro assunto Pastor dele lá em Pelotas Irmã Aline conosco Irmã Alessandra Cravo Irmão Hildo Perdiz Irmã Michele Irmã Suzana Guimarães Irmã... Bom, não sei quem é Ela é do Ombro Amigo Restaurando Vidas Não sei, mas... O senhor conhece, mas não lembra Irmão Celso Cavalheiro Irmão Celso Cavalheiro Que jeito que ela é? Que jeito que é, Michele? É uma serva de Deus Alta, magra, gorda Não, ela é magra Ela é de estatura mediana Irmão Celso Cavalheiro Lá de Viamão Pastor, um servo de Deus Meu querido Deus abençoe a senhora Nos ajudou muito a montar os estandes lá Olha, foi uma benção O irmão Celso tá sempre pronto pra ajudar É incrível Ele, o irmão Givanildo O irmão Michele O irmão Givanildo fez cirurgia Pois é, a irmã Tainê falou A irmã Elza também lá de Viamão O que vocês usaram? Um homem que tinha feito cirurgia? Não, ele não tinha feito cirurgia O homem, é do homem Nós chegamos lá Ele estava trabalhando O irmão Celso, o irmão Givanildo E o irmão Michele Não, o irmão Celso não tem ruim pra ele, né? Foram incansáveis Montaram toda aquela estrutura Lá foi benção de Deus A irmã Jaqueline Souza Esposa do pastor Leonardo Da sede Irmã Terezinha Dutra Irmão Luiz Fernando Padro Prado Irmã Luana Machado Raíssa Marco Vanderlei Roberta Belos Marilu Silveira Jorge Wolf O missionário Andres Bugado Aqui conosco também Que benção É missionário da Argentina Deus abençoe Aliás, senhor lhe abeniga Junto com a irmã Luana A minha sogra tá por aí Da Argentina Foi pra lá A irmã Luana Está junto com o seu esposo Irmão Maicon E também com a sua filhinha Emanuele Também aqui conosco Irmã Maria Rosane Irmão Vanderlei Júnior Que perguntou qual é o nome do perfume Que o senhor quer, pastor É a Pac Rabanne Irmã Cauã Oliveira Irmã Cauã Irmã Valquíria lá de Viamão Irmão Cauã Irmão Cauã Irmã Valquíria lá de Viamão Que benção Deixa eu ver Irmã Dara Camargo Deixa eu ver aqui Mais irmã Beatriz ali da Argentina Irmão Antônio Bombardo Aqui da sede Samuel Bittencourt Vamos pro Samuel Maidana Irmão Aline Irmão Aline Olha Filhinha da irmã do Bruno É verdade É verdade É verdade Sara Glória Jesus Irmã Jéssica Irmão Daniel Irmã Giane Ramos Ela tomou conta do programa Elidir Jacinto Tu já tinha visto aqui no programa Nossa amada irmã Lá de Joinville Que Deus abençoe Irmã Mayara A irmã Mayara disse assim Minha sogra está falando Que o programa deveria ter Mais 30 minutos Porque é muito engraçado Não, eu quero Eu quero Quando o pastor está aqui Eu estou tentando fazer o programa Mas não estou conseguindo Mas o senhor desprevei Então vou parar de ler Tá Depois tu segue Não, não, porque eu vou terminar o programa O Pascal está botando várias coisas aqui Fala O Pascal tem prioridade Fala aí o que ele está dizendo Não, é um ancião, né? É um ancião É um ancião Pastor, estamos lhe aguardando aqui em Pelotas Vai comer Ah, mas eles não me chamam, irmão É o pastor daí que não me chama Não queria falar Mas deixa eu falar O Xandeco Mas deixa pra lá Terminou o programa, né, Tainí? Ah, não acredito Terminou o programa, é verdade Terminou o programa, pastor Ah, não, mas eu tinha uma coisa da missão Mas fala, fala rapidinho, pastor Não, aí Eu queria que ela falasse ali Da irmã O que nós combinamos? Que amanhã o senhor vai estar aqui com a gente Nós combinamos uma coisa Amanhã o senhor vai estar aqui com a senhora Deixa eu falar uma coisa Isso aqui que eu combinei com a irmã Ivone Aqui, ó Tá aqui, essa aqui, ó Esta jovem aqui Que ela trouxe sempre uma pauta séria pro programa Daí a gente faz uma descontração e entramos Mas é que não dá tempo, não adianta Não obedece Tô falando a verdade Ela não ouve Mas glória a Deus E a outra toma conta Ai, pastor, o senhor que maluco E eu fiquei sem falar Tô indignado Tomara que o culto seja uma benção pra mim Ficar em paz Paz do senhor Até a próxima